Oi, maravilhosas! Gente, olha, o sol tá estourando aqui na minha cara. Deixa eu ir pra sombra. Deixa eu contar pra vocês onde eu tô. O vídeo de hoje é um vlog. A gente vai passar o dia na Universal daqui de Los Angeles. E eu vou mostrar tudo pra vocês. Já deixa um likezinho, se inscreva no meu canal e ative o sininho de notificação. Pra sempre que tiver vídeo novo, vocês vão ser os primeiros a saber. E é isso, gente. Bora acompanhar esse dia que vai ser mega divertido! Yeah! Ó, gente, antes de entrar no parque, a gente passa pelo esse Ciri Walk aqui que tem vários restaurantes, várias lojinhas. É bem divertido. Ó, tem várias lojinhas de doce. Ali dentro é uma lojinha de doce, tem de lembrancinhas, várias coisas. Ela não sabe o que aguarda ela. Gente, eu quero trolar hoje. Ela tá ali atrás. Eu tenho um grupo com as minhas fãs, eu vou mandar todo mundo chamar ela de Kim na foto que ela acabou de postar. Quer dizer, eu acho que ela postou uma foto, né? Deixa eu ver aqui. Nem sei, na verdade. Calma. Ela postou, postou. Vou pedir para as minhas fãs chamarem assim. Tá linda, Kim? Ela vai rir muito. Depois eu vou contar pra vocês o porquê. Oi, gente. Tudo bem? Boa tarde, menina. Então, estou fazendo um vídeo aqui agora pro meu canal. Trollona Ludi. Ela acabou de postar uma foto, gente. Vamos lá, todo mundo na foto dela e comenta assim. Tá linda, Kim? E um coração. Por favor, que eu vou filmar a reação dela quando ela vir. Mandei aqui no grupo que eu tenho com as minhas fãs. Agora vamos ver quando ela vir. A reação dela. Até agora nada, galera. Nossa trollagem tem por água abaixo. Quando eu cismo de trollar Ludi, o Instagram dá um bug. Gravou os comentários. Olha, eu nunca faço nada. Quando eu cismo de fazer, acontece isso. Que merda. Tomara que destrava logo isso, né, gente? Se não vai passar o tempo do parque, ela não vai ver o comentário. Não, mas eu vou dar um jeito pra eu ver, porque ela tem que vir. Ai, meu Deus, eu não estou nem acreditando que eu estou trilhando. Nosso primeiro brinquedo é o simulador do Zinxon. A gente está na fila do X-Crest, porque a gente tem o Fast Pass. O nosso quarto é o Crest. Oi! 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 A gente tem o Fast Pass aqui mais um pouquinho pra poder entrar no simulador. Aí passa um filmezinho ali e a gente espera aqui, porque lá dentro o que acontece é o simulador. Esse simulador é muito bom. Gente, ela já viu que me mandaram aqui no grupo. Ela botou assim, como vocês sabem disso, não estou acreditando. Daqui a pouco ela vem pra me arrasar. Eu acho que ele tem bem o Harry Potter, gente. Oi! Você contou pra alguém daqui? Gente! Que quim! Foi você? Como que você contou isso? É uma trollagem! Caramba, tá todo mundo me chamando de quim, foi isso? Foi você, né? Nem acredito que conseguimos pela primeira vez uma trollagem com o Ludmilla. Deixa eu contar, eu fiz uma trollagem pra você, né? Por que você fez isso comigo? Ah, porque eu queria gravar um vídeo pro meu canal e eu queria trollar você, né? Porque eu sabia que era engraçado. Eu mandei aqui uma mensagem, um áudio no... Quer ver? Vou te mostrar no grupo que eu tenho com as minhas coisas no Telegram. Olha! Gente, tudo bem? Boa tarde, meninas! Tá, eu tô fazendo um vídeo aqui agora pro meu canal, Trollona Lud. É, ela acabou de postar uma foto, gente. Vão lá, todo mundo tem a foto dela e bota assim, e comenta assim. Tá linda aqui! Ai, que aiva! Aí, gente, quando eu assisti a gente fazer uma trollagem com o Ludmilla, o Instagram trava. Aí eu falei, bora pro Twitter. Gente, eu vou explicar o motivo da zoação. Ontem, a Ludmilla foi se maquiar com o maquiador daqui de L.A. Aí ela falou assim, moço, eu quero essa maquiagem igual da Kim Kardashian. A maquiagem, eu falei que eu não ia falar da Kim, mas... Ele, não, a maquiagem é essa daqui, da Kim, a referência é da Kim. Gente, o moço deixou a Ludmilla com o cintor. O resultado final da maquiagem foi trágico. Aí ela falou, gente, eu só queria uma maquiagem igual da Kim. Aí eu e Lulu ficamos... Kim tá atrasado. Zoamos muito ela com esse lance de Kim. Aí agora temos a nossa Kim, gente. E assim nasceu a famosa Kim. E vamos de Fast Pass. Olha a filona que a gente tá comendo. A filona que a gente tem que tentar. Ó, aqui. Ninguém é isso, gente. Chocada. Vou explicar qual é esse brinquedo. Esse brinquedo é... Tá vendo aquele carrinho ali? Tem um carrinho ali. Esses carrinhos, eles param um tour pelos estudos da Universal. E é top demais. Aquelas placas ali em cima vem falando... É muito bom que o Miquelka Olha a incêndia que é nóis! Gente, muito bom! Muito legal esse tour que eles fazem pelos estudos da Universal. Muito top! Olha, eles estão cismando que eu sou gatorista, eu não sou, gente. Bora aqui, qual é o próximo? Aqui tem Harry Potter? Eu acho que é a Universal da Harry Potter, né? Lá no meu mundo tem. É, é, é. Então bora pra parte lá da Harry Potter. Olha o meu amor, como é linda. Gente, ela tá com um boné. B de Bruna, amores, tá? Ó, B de Bruna. Dedicado pra ela. É isso aí, meu amor. Tá sinalizando bem, bem. Gente, olha as varinhas. Hora da Hermione Harry Potter. Oi! Caga inteira. Não, mentira. Se caga, sim. Gente, tira da Nubia. Ô, Nubia! E vamos da Maté-Russa! Eita! Ai, meu Deus. E qual aconteceu, meu Deus? Já vai? Ah, não, calma. E ai, meu Deus. Ora, Nubia! Ora! Vamos embora, não tem problema. Ai, mãe. Gente, gente, a vontade da... A maioria! De Maiô, meu amor! Ó, chegamos na cidade de Harry Potter. Os amantes de Harry Potter podem surtar, ó, ali vendem as varinhas, olha, ó, aqui que vendem as varinhas Deixa eu tentar abrir uma pra poder mostrar pra vocês, não sei nem se pode, mas acho que eu tô abrindo Ui, pera aí, ah, acho que ela não vem aqui dentro não, né? Ih, que mentira, não vem nada aqui dentro, gente Só as caixinhas sem nada, ah, vem sim aqui, ó, acho que aqui dentro, que ela já não tô conseguindo pegar Olha aqui, gente, a varinha, eu não sei qual é essa, tem um aparelho gigantesco, cheio de varinha, várias varinhas É que tem tudo, tem a cerveja de manteiga, quem gosta de Harry Potter, tá louco aqui nesse lugar Olha, gente, o jornal que se mexe, que top Estamos agora no simulador do Harry Potter Fim do dia, fim do vlog, espero que vocês tenham gostado Eu amei, tava morrendo de saudade da Universal, gente Espero que eu consiga voltar aqui mais uma vez, porque eu amo esses parques, eu amo esses rolês Ui, aí, Ludmilla Enfim, gente, é isso, um beijo e até o próximo vídeo Tchau!